E ajude-nos, nós precisamos de mil inscritos no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. GOOOOOOOL DO FLAMENGO! Sabe de quem? Bora pro Gabriel, recebe na esquerda, o jogo seguiu, Gabigol segura Fernando Miguel, mas a jogada agora está impugnada com a marcação de impedimento, mas o Hilton Pereira sabe... A zaga do Flamengo cortou o Pablo Maria, a bola voltou no Pikachu, de novo o levantamento, vai subindo o Marboni, o toque de cabeça, defendeu o Diego Alves, com estilo menino... O Rony subiu, o Diego faz grande defesa, aí vai pra bola o Guarim, fez o levantamento, bola perigosa, sumiu o Rodrigo Caio! E o Tabacão do escanteio, o Rodrigo subiu mesmo, ele toca na bola claramente, ó... O Arim fazendo o levantamento, buscando o Rossi, que de puxeta, tentou pro gol! É, o Rossi improvisou legal, porque essa bola quica, você vê que os zagueiros estão na jogada... O Rossi levantou, buscando o Raul, de cabeça, a bola, a Marrone! GOOOOOOOL! 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 Do passão! Sabe de quem? MARRONI! Vem como um bólido ali pelo meio, Pikachu tentou o drible, que lance do Pikachu! Foi pro chão, é penalti! É pênalti, lance do Pikachu Espetacular Olha isso, o drible Partiu o Pikachu com o pé no pé Gol do Vasco É o pé esquerdo para o Rafinha Rafinha bateu, cruzada, bala desviada pelo Danilo Gol do Flamengo Adiantando, linda bola para o Rossi Cruzamento do Marco Júnior Gol do Vasco Tocou para o Arrascaeta, está na área Cruzamento do Bruno Henrique dominou Bateu Gol do Flamengo Everton tocou para o Felipe Luiz Gabriel pediu, bola para ele Na cara do gol voltou para o Henrique Incrível A bola ficou procurando o Gabriel e o Bruno Primeiro o Gabriel Para o Vitinho Foi para o fundo Que drible Ganhou do Bruno César Levantou para o Gabriel De cabeça para o Henrique Gol Graça joga para a área Felipe Luiz vai subindo Toque do Henrique de cabeça para trás Ribamar Gol do Vasco Lucas Ribamar é o nome da emoção E ajude-nos Nós precisamos de mil inscritos no nosso canal Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações Para o Felipe Luiz Olá e funcionando aouse Nós precisamos de mil Haroldo